Editor de missão, filé, open, a nossa missão será a mau tempo. Ok, vamos ver aqui, vamos começar por esse aqui. Ok pessoal, o objetivo dessa missão hoje, e essa parte é explicativa, vamos atualizar um vídeo sobre coordenadas e latitude decimal. Esses alvos aqui, podemos dizer assim, são pontos fixos do editor de missão. Esse aqui nós não podemos mexer neles, são prédios, construções. Às vezes você tem que destruir um desses alvos lá na parte inimiga, é lógico, e o JTC não trava neles. Então lá no seu briefing da missão, você tem um mapa cartográfico, pega as latitudes e longitudes desse prédio aqui, no caso aqui, a latitude dele, se você observar, mexer o mouse um pouquinho e muda, mas as coordenadas desse prédio aqui é 42, 15, 8, 3, 6, norte, né, oeste, lembre-se bem, 0, 42, 23, 8, 170, e a elevação 249. Se você inserir essas coordenadas do CDU, a bomba vai cair exatamente aqui. O nosso soldado aqui apenas vai visualizar se o contato da bomba foi bingo. O outro exemplo é quando você coloca um objeto fixo, aqueles famosos pontos mortos, o caso aqui é uma construção, é uma construção subsidiária, instrução C. O JTC também não trava nele, mas isso aqui é considerado como alvo de guerra. Então, no seu briefing final, ele é constado como alvo destruído. Já esses prédios, não. É só para você treinar mesmo latitude e longitude. Lembre-se bem, a latitude oeste, ela sempre começa com 0, no caso 0, 42 aqui, né. Se você fizer um estudo maior, você vai ver que isso é muito mais complexo. Mas, é só para atualizar, porque o último vídeo não tinha som. Então, lembre-se bem, norte e oeste. Se você colocar o mouse bem em cima aqui, ela... Aí, você dá um jeitinho, arredonda a medida, sei lá. Quanto mais no centro, mais preciso vai ser atingir o alvo. Então, temos aqui um alvo que a gente colocou, e aqui um ponto que já existe no mapa. Lá na missão, você vai ver o tanto que esse sistema é preciso. Beleza? Até mais! E aí, pessoal, tudo bem? Vamos colocar aqui em prática aquilo que eu expliquei agora há pouco. Bora lá? Certo, o nosso primeiro alvo será uma GBU-38. Vamos selecioná-la. GBU-38. Lembre-se bem, vamos trabalhar com coordenadas latitude e longitude. Já está selecionado. Vamos diminuir essa área do mapa aqui. Ok, está configurado para dar a volta no nosso piloto automático. Navegação, canhão desligado, nosso painel CDU. Vamos mudar para 3, que será o novo waypoint, né? Vamos entrar com as coordenadas. A primeira coordenada é de elevação. A elevação lá é 240. 240, ENTER. Depois, N de Norte. 42, 15, 108. ENTER. Oeste, lembre-se bem, 0042, 24, 595, 595, ENTER. Vamos dar o nome ao alvo de alvo, espaço, alvo 1, né? E vamos entrar com o novo waypoint. No nosso extract pitch, vamos colar para a missão. Beleza? Vamos mudar para o novo alvo, ali. Alvo 1. Copiou? Beleza. Bora lá. Deixa eu ver onde eleitar. Nossa, está atrás de nós. Aí não dá, não. Vamos desligar aqui. Paralhe, não vai ver. Piloto automático normal. Vamos dar a volta aqui, senão não pode demorar. Aí o vídeo fica longo. Vira, vira, vira. Então você pode ver. O tempo lá fora... O tempo lá fora tem uma merda. Não enxerga nada. Vamos trabalhar apenas com coordenadas. O objetivo aqui é justamente isso. Não ver o nosso alvo. Apenas confiando nas coordenadas. Vamos colocar um chá na rádio longo. Beleza. Foi para lá. CCRP. Beleza. Só configurar um negócio aqui. Vamos olhar nossos soldados lá embaixo. Opa, não é esse alvo. Opa, esse alvo. O alvo é essa casa... Opa, espera aí, espera aí. O alvo é aquela casinha lá na frente. Casinha, casinha. Aguardo que eu estou chegando. Vamos alinhar esse aqui... Para ficar melhor. GBU 38. É uma bombinha pequena, senhores. Alvo pequeno, bomba pequena. O tempo lá fora está ruim, hein? O objetivo aqui é apenas confiar nas coordenadas. Coordenadas Norte 42, 15, 108, Oeste 042, 24, 5, 9, 5. Beleza. Vamos esperar a autorização do Manhell. Depois, no Black Fing, nosso soldado confirme se atingiu o alvo. Manhell descendo. Foi. Bomba descendo. Nosso contador. 48, 47. Quando chegar a zero, a bomba atingiu o alvo. Só para a instrução, vamos esperar ele atingir o alvo para encaminharmos para o segundo alvo. Está descendo. 25, 26. Vai lá, vai lá. Está chegando. 20, 19. Rapaz do céu, que chuva. Ok, 10 para chegar. 9, 5, 7. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se acertamos o alvo. É. Da mosca. Ixi, da mosca. É, parceiro. Coordenada é para isso. Vamos mudar para navegação. Próximo alvo. A GBU 31. É, parceiro. O alvo deve ser maior agora. Vamos mudar a nossa amiguinha aqui. Volta para cá. E aqui vamos zerar. Beleza. Ok, tudo limpo. Ok. Introduzir as novas coordenadas do alvo 2. Vamos mudar aqui de novo, que é o novo Ack Point. A altitude desse alvo é 249. 249. Elevação. Enter. N de norte. R. 42. 15. 8, 3, 6. 8, 3, 6. Exato. A coordenada é essa. Oeste. Lembre-se bem. 0, 42. Como expliquei lá atrás. 0, 42. 2, 3. 8, 7, 0. Enter. Vamos dar um nome para o alvo. Espaço. Alvo 2, né? E mudar para a missão. Ali está alvo 1. Vamos mudar para alvo 2. Olha lá. Está ali. Só que... Só abrir isso aqui mais. Vamos dar a volta. Depois, nós travo o alvo lá. Beleza. Alvo 3, no caso. Aqui, né? Haypoint. Exato. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Tempo aqui. Vale ouro. Coordenadas. Latitude. Longitude. Decimal. Atualizadas. China Hat Longo. Beleza. Cadê a nossa bombinha? CCRP. GBU 31. Sobe para 17 mil, filho. Vamos subir para 17. Se não, sabe como é que é, né? Sei lá se tem algum cabocinho lá querendo atirar na nós. Com a chuva dessa, duvido que tem alguém lá embaixo. Bora lá, bora lá. Ok. Estabilizando. Ok. Só configurar nosso soldado. Nosso alvo aqui já foi. Alvo 1. Opa. Alvo 2. É um desses prédios aí. Já já nós vamos descobrir qual que é. Vê se as coordenadas tá certo. 0, 42, 15, 8, 3, 6, 0. Norte, 42, 15, 8, 3, 6. Oeste, 0, 42, 2, 3, 8, 7, 7, 7. Certinhas coordenadas. Bora lá. Vamos aguardar a autorização do Manhell. Parece o nome de filme americano, né? Manhell. Bora lá, bora lá. Autoriza. Cadê, cadê? Manhell descendo. Foi. Ok. Tá descendo. Descendo, descendo. 47, 45. Beleza. Bom, depois disso aqui, você não precisa se preocupar. Você lançou a bomba, mas não precisa de confirmação visual. Lançou a bomba, pode preparar para o próximo aula. Como aqui é uma aula de instrução, é só para ter certeza, para mostrar para vocês, que as coordenadas latitude, longitude e decimal, que a gente usa do mapa de edição, vamos dizer assim, é perfeita, né? Vamos dizer assim. Ela acerta mesmo. É só para ter mais opção de alvo, né? Bora lá para o nosso soldado. 5, 4, vamos aguardar, alvo, é, na mosca. Opa, o que é isso? Fogo de artifício? É, isso que eu chamo de precisão cirúrgica. Ok. Como vocês podem ver, ficou bom, né, o vídeo. Vamos mandar esse aqui. Esquecer volta. Ok. Missão cumprida. Espero que tenham gostado. Até mais, pessoal.